Música Música Boa tarde, batalha da lei! Boa tarde! Boa tarde, Boa tarde, Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde Tirem o papai pra mim MC, por favor Levanta sua mão Levanta sua mão Levanta sua mão Que isso? Levanta a mão, hein? Levanta a mão Levanta a mão Se tu ama essa cultura como eu amo essa cultura grita hippie hippie se tu ama essa cultura como eu amo essa cultura grita hippie hippie ae 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 eu to voando bem alto no salto você desce cê acha que é bom cê desce o tom e o nível estresse nesse momento você padece porque com certeza eu vou enterrar mas se semente não florece cê sabe que agora você já vaza nesse momento eu tô rimando contra o tal do nasa eu sou tipo ET e você estuda minha espécie porque com certeza pra ela cê pede a prece minha espécie ela pensa e faz de uma decente ao contrário da MC que tá na minha frente em geral ou 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 E mais a ele cara, esse é o cara, esse é o cara As opções é matar ou morrer, eu só quero bater, nego, eu não vou correr Vou amassar você, porque seu animal, se você esquivar do meu campeão Você tá no seu partido lá, no sujo de turrucal E então vai tomando, e você tá aceitando Se você não luta ou combate, eu já tava ganhando Eu vim pra ser campeão, você fica com a frustração E quando você ficar com a derrota, só fica com o cinturão Eu não me sinto José Aldo, eu não me sinto outra vez em trégua Até porque o parceiro já nada é no mar da ação, faz concreto E você vai colhindo no mar do que você se engano Porque se você não abraça o papo, o papo tá te abraçando, mano Você não tá entendendo o que eu tô falando Tu pelo parceiro, desculpa aí que eu tava pisando Desculpa aí, parceirinho, eu não quero pisar em ti Agora eu viro pro outro lado pra pisar BBC Eu fico rimando todo dia de semana a semana Energia de batalha, rap bom aqui semana Com certeza tua rimana é bacana Você acha que eu ponho burro cal, eu queimo teu fliperoma E ô, você falou sobre desviar do golpe Acredito que se ele me acertar, fico mais forte Dá mil soco na minha cara Eu aposto minha vida contigo que não me para E ô, você não é o mec grego, é só palastrão É o José Aldo, tô na sessão Eu sou o José Aldo, vai conhecer o meu pé Se é pra amanhã de pouco, se não é, finge o que é Nesse momento eu vou puxar o teu tapete Eu vou te mandar para a casa do cacete Ele pisou em você, não se revolta Porque a rebante veio, hoje eu te piso de volta 3, 2, 1 3, 2, 1 Eita 3, 2, 1 Eita 3, 2, 3, 4, 1 Eita 3, 2, 2, 1 Eita 3, 3, 1 Levanta a mão aí, Zona Leste! Vem geral, solta o beat, DJ! Levanta a mão, hein! Você é capaceada! Se eu puder colocar a mão pro alto, eu não quero pedir nada pra vocês! Primeira vez eu tô pedindo, então vambora, tá ligado? Então vamo, DJ! Respira aí no seu lugar, vê agora! Levanta a porra da mão, Zona Leste! Vem geral, vambora, 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 vambora! Com o sangue mais que já é dele antes, você vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Calma, mas vai chorar aí, só o MC vai viver, vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vem no, vem no, vem no, vem no, vem no, vem no... O round dele, ele falou que tava na maquininha, no fliperama, mas ele perdeu a linha. Você entrou no jogo e tinha cinco fichas, você tinha três fichas e perdeu todas as fichinhas! Eu não perdi nenhuma fichinha, assim como nessa batata... É, vamo lá, vamo lá Nesse momento aqui, tudo bem, de dois a gente propõe Você falou de fliperão, nossa rima é o que nós compõe Eu tinha uma ficha, que é a ficha que eu tenho No caso é minha vida, não jogo meu desempenho Mas você apostou a sua vida e perdeu E o São Andalete ao mesmo tempo coliseu Então eu vou bater nesse mão polante E passo com ele, o que fazia com asteroide Fazia com asteroide? Agora eu vou informar Sentasse a chão no front, botando pra pensar Nesse momento agora, o seu cabacho Eu fui para o coliseu e joguei ruínas abaixo Eu matei todos os leões, com as minhas rimas E também minhas canções Ele pegou o microfone e ele quis falar Boto eles pra prender, atire e faço-te dançar Você me faz dançar, porque até eu danço bem Além da rima, isso aí também já me convém Você matou o leão, não, não, bacana E com a minha rima eu ressuscitei a savana Pode ressuscitar, sou MC Me joga na coveu, sendo leão Eu boto todos os leões pra dormir Caracusão, você não tem percepção Eu mato um putinha quando eu tô lá no vagão Eu sou que nem um leão, eu tô dormindo e tô pensando Depois que eu acordei, continuo sonhando Me botam pra dormir, mas eu fui competente Depois que eu acordei, te botem pra dormir pra ser E o menino pensando que é animal Ele também pensa Falou, povo maçal, caralho com pão Eu vou te botar no chão Tá vendo a copa aberta? Esse que eu sou caixão Falou de caixão, não vai me prender lá Não viro moradão Vou usar no dispar Não sou o povo maçal Eu tenho humildade Além de ser favela, tudo que eu falo é verdade É isso Isso É isso É isso É isso Tá boa Todos os coaches Vamos lá, jurados em 3, 2, 1 Peter, né? Peter, vamos ao Parabraximo Fazer mais muito barulho para a nossa família Pesado